No programa do ano passado, que a gente fez sobre o assunto, você chegou a comentar que apesar dessa corrida, dessa movimentação por estudos, o estágio ainda era bastante conceitual. Na maioria dos países que estava tratando do assunto ainda estava bem abstrato. Mas nesse meio tempo, agora no final de janeiro, o BIS lançou uma atualização do diagnóstico deles, um relatório, atualizando quais são essas movimentações no mundo. E teve alguma coisa diferente? Houve avanços nesse sentido? Ou ainda está tudo muito no nível da abstração? Então, saiu um relatório agora, como você falou. Teve uma pesquisa, ele é reflexo de uma pesquisa de mais 60 bancos centrais, agora no final de 2020, então já é um certo movimento pós-COVID. E o interessante disso é que ele está fazendo essa pesquisa não apenas em países desenvolvidos, mas também em países emergentes em desenvolvimento. Então, você tem países africanos, você tem países asiáticos, nós aqui, em vários países da América Latina e América Central. A sensação que eu tenho um pouco é que está andando. Então, não andando, olha, daqui a dois anos, todos os países do mundo vão ter moedas digitais e vai simplesmente acabar o cash. Não acho que isso vai acontecer. Mas, pelo menos, você já tem uma grande maioria desses bancos explorando e pesquisando os benefícios e os problemas, riscos e inconvenientes que estão relacionados a isso. Mas a gente teve uma novidade concreta, porque 2020 teve a chegada da primeira moeda digital oficial com algum projeto mais estruturado, que foi em Bahamas, que é a ideia do Centólogo. Então, você teve isso agora em outubro de 2020. Então, tem uma mudança já concreta nessa sinalização. Então, andou sim. Já tem uma ideia mais direcionada para esse movimento começar a acontecer. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti